Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, galera, começando esse vídeo no carro aqui, a gente tá indo pra Floripa, na verdade, só que a gente teve uma ideia brilhante aqui no carro, né? Tá o Thiago, velho, aqui do lado, né? Tá o Snigris ali. Como é que tá lá na casa nova? Ô, mano, tá da hora, velho. Só que o foda que é longe pra caralho, né, velho? É, velho, é meio longe. Porra, é lá no morro, fio, a casa do Rio. Ô, mano, minha notícia pra te dar, velho, triste. Por que, viado? Essa madrugada show, viu, velho? Ô, eita, foda lá, mano. Entrou água dentro da casa. Ah, tem que fazer umas melhorias. Mas é o seguinte, galera, a ideia que a gente teve, hoje é de ir de pagar o tiozinho, né? Vocês depositaram muita grana lá, entrou mais de 600 conto só ontem, fio. Depois eu vou mostrar tudo certinho pra vocês aqui. Acho que vou estacionar o carro aqui na sombra, que é melhor. E aí eu vou explicar pra vocês qual que é a minha ideia. O tiozinho dos cachorros não conhece o Thiago, velho. Não conhece, não tem aqui, né? Tive uma brilhante ideia, mano. Você chegar ali, porque eu assustei ele esse dia, eu falei assim, ó, que a vigilância sanitária ali ia prender ele. Porque o velho, você viu os vídeos, né? Cara, as panelas do velho chega a borbulhar. Pelo vídeo deve vir a larva do foco de... Nossa, mano. Não, você viu as panelas, Laura, que nós abrimos? Meu Deus, o arroz se mexer? Tem que ter estômago forte, cara. O arroz se mexendo assim. Ui, mano, não, isso eu não vi. Nossa, Thiago. Galera, só eu sei. Eu e o Esmigo, na verdade, que tava o leozero no dia, né? Leozero tava no dia. A gente tava tirando as tralhas da casa do tiozinho. A gente juntou, mano, mais de 20 sacos de lixo, cara. Comida podre. Deu pra tirar dois sacos só de dentro do armário dele, comida podre, cara. As panelas dele chegavam a se mexer cheio de larva, assim, meu. A situação do tiozinho era foda, galera. Só que a questão, mano, que a gente grava dois anos com ele. Eu nunca pensei em entrar lá dentro da casa dele, assim, e revirar tudo. A gente viu que tava sempre bagunçado. Mas a gente não teve essa parada de, ah, vou entrar, vou mexer, não, mano. Tipo, ali é a casa dele, né? Entendeu? Não é bom a gente chegar e mexer. Mas olha só, família. O que eu tenho que mostrar pra vocês aqui? Olha o tanto de dinheiro que vocês depositaram pra ele. Eu vou pegar, eu vou abrir a conta dele aqui. E eu vou mandar um salve aí pra muitos de vocês que depositaram aí. Porque dessa vez, depositaram 60, 50, 20. Tipo, muita grana, galera. Só ontem. Isso aqui, ó, é só de ontem, tá, família? Entendeu? Então, o pix do tiozinho tá na descrição, deposita qualquer valor. Que todo dinheiro que entrar, a gente vai entregar em mãos do velho. Tipo, a galera já tava até falando, assim, mano. Será que é bom a gente tá entregando dinheiro pro velho? Mano, tipo assim, ó, dinheiro é bom pra todo mundo, né? Só que vai chegar uma hora que vão parar de entregar. Na minha opinião, assim, ó, o que a galera quis dizer? Tipo, melhorar as coisas pro velho. Tipo, vamos dizer, fazer um rancho. Alguma coisa assim. Mas por enquanto a gente vai tá entregando pra ele. Ele falou que ia comprar uma roçadeira. Quanto custa uma roçadeira? Ó, mano, uma roçadeira aí hoje tu vai pagar numa importadinha em torno de 800 a 1.000 reais. É. Vamos ver quanto de dinheiro ele tá conseguindo guardar. Porque até agora, se eu não tô enganado, eu entreguei 1.000 reais pra ele. Você tava junto, né? Tava junto. Tava junto. Tava junto. Essa é a vergonha. Quase teve que ter. Essa é a vergonha. De levar na mão grande, tiozinho. Tá, vamos ali. Ah, deixa eu explicar a ideia do vídeo, cara. O Thiago vai chegar ali no portão com esse dinheiro aqui, Thiago. Aqui tem 500 pilas, tá? Que a gente vai entregar em mãos pra ele. Depois eu mostro tudo da conta certinho pra vocês ali. Ele vai chegar e vai falar que tu é da vigilância sanitária e que você... Não, não. Aí nós temos que saber enrolar o tiozinho. Vamos ter que enrolar bem. Dá uma ideia aí. Mano, e se eu chegar ali e falar que eu quero comprar aquele terreno dele? Ah, não. Não, nem ruim isso. Ele não vai ter reação. Eu acho que tu chega ali e fala assim, ó, tiozinho. Comprei o terreno... Não fala, tiozinho, você ainda vai saber. Comprei esse terreno aqui, senhor. É César Alvarenga. Fala assim. Tá. É César Alvarenga. E eu preciso que o senhor desocupe hoje. Meio, boa, mano. E aí você pega e dá o quinhentinho, ó. Aqui tem 500 pilas. Talou com uma casa aqui? Boa, boa. Talou com uma casa pra ti. Ah, moleque duido. Vamos ver o que vai dar, família. Deixa o likezão, se inscreve no canal mais uma vez. Pique do tiozinho tá na descrição aqui. Tem trilha naquele canal, agora vai fazer outros vídeos. Tem que passar a gravar outros conteúdos de cachorro. Vou fazer conteúdo agora de experimentador de cervejas. Vamos fazer? Pode ser. Vamos lá, Tio. Hoje o Thiago e o tiozinho de cachorro vão se conhecer. Primeiro amigo. Conheço por vida. Thiago, aqui é o portão dele. Eu vou ficar aqui, galera, ó. Nessa muretinha aqui, ó. Tá? Eu ia dar a volta lá pro prédio, mas o cachorro não ia chegar ali, não. Pô, Thiago, pode sentar ali no portão, tá? Tá. Se não, ele não abre. Vou falar que o meu patrão me mandou aqui, porque ele tá comprando esse terreno. Quer que o senhor... Pô, vai ver. O máximo que vai pegar é o chicote. Pode pegar pesado. Mas não demora muito. Ô, Thiago, será que eu fico lá naquele mato lá? Não, não. Vamos lá no mato. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Eu acho que o máximo que ele vai fazer vai ser fechar a porta. Eu acho que sim. Ô, Thiago, senta o pé no portão. Vamos se esconder aqui, amigo. Mano, vai ali, baixadinho, ó. Vai lá. Entra lá no mato, ó. Entra lá. Deita lá, deita lá. Deita aí com a câmera. Vai, deita, vai. Vai, porra. Não, deita lá no mato. Vai, deita. Ai, meu Deus do céu. Galera, tem que achar uma posição boa pra câmera. Eu não vou conseguir pegar. Eu tirei a minha camiseta. Minha camiseta é vermelha e ela pega muito de longe. Vou torcer pro tiozinho atender o Thiago agora. Ô, amigo. O quê? Vai lá na frente e dá um soco na parede. Não, tá? Será? Ixi, agora que eu irei com o dinheiro também não para em casa, velho. É porque às vezes ele não vem abrir o portão mesmo, tá ligado? Enemigo, vai e dá uma olhadinha pro portão. Ai, cara. Por aqui dá pra ver alguma coisa. Ei, tem que olhar pelos vãozinhos do muro. Acho que vai melar nosso vídeo, galera. Ei, pelo vãozinho do murão grande. Tá vindo. Tá vindo. Tá fechado. Ah, então ele não vai em casa. Não, ele não tá em casa. Ele não tá, né? Ele tá com a moeda, né, velho? Verdade. Foi pro bar. É, galera. Deu ruim o rolê. Ah, era visto, mano. Agora o tiozinho com a moeda, cara. Ele não para em casa, não adianta. Deve estar no bar, né? Mas vamos fazer o seguinte, galera. Eu não vou ficar aqui esperando ele chegar, até porque eu não sei onde ele anda. Se ele tá trabalhando ou se ele vai demorar pra chegar, né? Então, vamos meter marcha daqui. E depois que nós voltarmos de Floripa, a gente passa aqui e faz essa cena. Que eu acredito que vai ser muito engraçado. Porque o tiozinho vai ficar sem reação, mano. Verdade. E ele vai acreditar, tá? Porque eu já fiz várias brincadeiras com ele, assim, de falar que ele ia sair da casa dele, né? Vamos mudar o roteiro desse vídeo aqui, galera. Vamos lá pras dunas. Já foi nas dunas, Thiago? Nunca foi. Mano, as dunas, galera. Pra quem não tá ligado, é sempre o deserto que eu falo lá. E a gente vai fazer uma trilha de mini moto. Ontem aconteceu um acidente com a Azuzinha, assim, ela caiu da carretinha, quebrou tudo, mano. Tá um perigo essa moto, porque ela tá com os manetos tudo afiadinho. Se cair... Um maneto, ele parece uma seringa. Verdade, cara. Bem aqueado. Daqui até lá vai dar 120km, galera. Então, vamos filmar um pouco do trajeto pra vocês aí, né? E deixa o likezão, se inscreve. Mudamos o roteiro, se na caruda, vai vir chuva aí, ó. Vai vir tempestade aí. E à noite a gente vai ali dar o dinheirinho pro tiozinho e fazemos essa brincadeira com ele, fechou? Deixa o likezão. Vamos que vamos. Se liga na tempestade que tá vindo, filho. Olha isso. Mano, é um furacão, mano. Na moral, galera do céu, olha o título do vídeo, diabo. Achei. Mano. Vamos sentiar? Vamos pegar as mini motos? Vamos parar ali, Tiago? Não, eu deixaria parar aqui e tocar reto aqui. Ah, pode ir no olho do furacão. Você que sabe. Você não sabe nem uma trilha que dá pra ir pra lá? Não sei, mano. No olho do furacão ficou bacana esse título, né? Ih, o Tiago já tá aquecendo. É Guaraná, galera, pra quem não sabe. Energia. Bom, mano, a gente tá quase chegando a Floripa já, falta metade ainda. Falta 100km. Não, mano, a gente ainda andou uns 30 ainda só. Mas eu só entendi o coisa aí, né? Sim. Mas do nada, galera, a gente viu esse furacão aí, ó. E agora não sabemos o que fazer, velho. Se nós tá com a reta ou para pra ver. Não sei, mano. Ô, mas tá lindo demais isso aí, velho. Mano, olha lá, cara. É uma desgraça legal, né, velho? Cara do céu. Essas áreas eram pra você estar no mar, né, velho? É, mas aí não ia dar, né? Se bate o furacão aí no mar, eu pensou? Eu, pelo amor deus. A gente tava com um monte de ideia, galera, conversando aqui no carro, que é pegar, tirar as motinhas e andar pro meio de Floripa, cara. Passar a ponte, aquela ponte que... aquela antigona lá, sabe? Ah, a ponte de carro. Mano, muita gente vai saber qual a ponte que eu tô falando. É a ponte de Nova Iorque. Sim, Luz. Nova Iorque. É a ponte de São Francisco? Então, vamos fazer isso, né, Tiago? Esse vídeo é a Pransila, a Paz Luna, eu já vou mudar o roteiro de novo. A gente vai descer as motos aí. Tá ligado? Tem uma delegacia de pura ponte ali, né? Sério. Tem um negócio da polícia. Eu assumo. É? Eu assumo. Só porque você não pode parar. Ó, leva um tiro nas copas, mas não para. Você viu o Fusquinha foi preso, né? Fui preso, né, mano? Pô, que bizar, né? Tá apavorando, né? Tá andando no meio de carro. Mano, é foda, os caras alugam com o Fusquinha. Vamos andar que nem carro daí, tem que saber andar. Mas é foda. Mas vamos meter marcha aqui. Bom, chegamos aqui em Floripa, só que assim, galera. Parou de chover, ainda bem, né? Pode ver, aqui chegamos mesmo. Aqui é Florida, Estados Unidos, na Europa. E eu tava falando pro Tiago, velho, aqui, que eu tenho uma vontade de passar naquela ponte de ferro que recém fizeram ali. Você sabe quantos anos ficaram pra construir essa desgraça ali? Ou reformando, não sei. É, quantos anos, não sei. Eu sei que eles reformam todo ano e ficam uns quatro meses. É porque eu não sei se é ponto de ferro de uma maresia, acho que sai tudo rapidinho, né? É, só que eu acho que é aço ali, né? É ferro, é aço, dura mais. Bom, só que assim, galera, a gente tem que cuidar com isso aqui, Tiago, ó. A base dá por isso, mano. E no outro lado tem. Deixa eu tentar passar pro outro lado ali pra mostrar pra vocês. Mas aqui não dá pra ver, mano, porque deveria ter um mirante aqui, né, velho? Mas olha só, galera, a ponte é aquela lá, ó. Tá lá no fundo, é uma ponta de ferro ali, ó. Eu já subi nela uma vez, tava ali, eu, o Ninja. Não, dá pra passar de boa, Tiago. Acho que é só um carro que passa lá, assim. É, duas pistas. Só vai, eu acho, né, Tiago? Não, vai e vem. Mano, acho que vai e vem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos achar um cantinho pra nós parar aqui. E aí, Smiglin, se tu toca reto lá pras luna, e o Tiago vamos de motinha, mas deixa de contato... Mano, eu acho que tem que entrar lá, onde vai pro Jacaré pra pegar a ponta dela. Não, sim, eu vou jogar pra cá, e a gente acha uma brechinha, vamos passar essa ponta, que seja na contramão mesmo. E o Tiago vai... Vamos andar por busca essa cidade ali. E eu vou passar em cima, lá onde engata a ponta. Mano, aqui é Nova York, ligado. Ó, Nova York do Brasil. Ah, ponto louco ali. Não, mas é verdade, né, velho? Nova York do Brasil. Aqui, mano, vamos conhecer tudo isso aí. Hoje, ó, a favela Rocinha lá pra cima, um pau, um... É metade do Rio de Janeiro, metade do New York. A favela da Rocinha foi foda lá, né, mano? Olha que da hora lá. É muito da hora aqui, na moral. Vamos jogar. Ok, galera, chegou a grande hora, vamos soltar as mini-motos, vamos acelerar. Deixa o likezão, fio. Se inscreve aí no canal, porque eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo aqui. Mas pode ter certeza que a gente vai mostrar alguns lugares legais aí pra vocês aqui nessa cidade de Florianópolis. Tchau! Tiagão, bora então, fio? Mano, será que não vai dar ruim? Mano, não sei, velho. Mas dá-lhe com a sua, só dá-lhe a fuga no meio. Meu Deus, mano. Demigres, fica aí, tá, patrão? Ó, velho, boa sorte lá, vou esperar vocês aqui. Daqui a pouco eu não cheio aqui. Eu só mando um salve aqui. Fechou, galera, vamos meter marcha, soltar umas brabinhas já aqui, ó. De-de-de-de-de-de-de, daquele jeitão. Ó lá, galera, Deus abençoe o rolê sempre, né? Hoje o rolê vai ser diferenciado. Vocês estão acostumados a sempre ver a gente no meio do mato aí, né? Mas hoje a gente vai pela cidade mesmo. E nem que volte ele mesmo. Eu vou, eu vou atrás. Ou vou na frente? Vou na frente, não. Foda-se. Minha motinha tá toda torta, galera. Quando tem uns acidentes aí... É, fã. É, fã. Rolê em New York. Hi, hi, hi. De-de-de-de-de-de-de-de. Vamos ver se eu acho essa ponte aí. Ai, meu Deus, sirene. Acabei de ver a sirene já, velho. Também que é ambulância. De-de-de-de-de-de-de. Agora eu já nasci, ti. Ha, ha, ha. É, fã. É, fã. Olha o barulho dessas motos, mano. Nós estamos andando em CRF. Dentro da cidade. Espero que a ponte já... Olha a ponte lá. Enxerguei já. Vamos pegar a ponte lá. Acho que nós vamos ter que ir por cima. Você acha? Eu acho que tem que subir aqui por cima. Pra pegar aquela ponte de ferro. É, sobe aqui e vai. Obrigado. Olha aí. Eu vou lá atrás. É, pão. He, he, he. Moleque doido. Só falta ter barreira ali. Só que me falta, filho. É barreira, nós fica. Só. Caramba, mano. Eu tô lá pra passar a ponte, viado. Você é louco. Olha aí, viado. Vamos passar a ponte, mano. Vamos passar por aqui, galera. Por uma cinco faixa aqui, ó. Olha que da hora. Ah, tô no meu oi aqui, viado. Tô no meu oi aqui, viado. Você é louco, cachorro. É pau. Moleque, filho. Eita piga. Olha essa vista, moleque doido. Ah, meu Deus. Olha na frente, Thiago. Tá doido. Olha que pesão, velho. Uh, você é louco. Muito show de bola, velho. Caramba. Eu subi já nessa ponte. Tá, velho, ninja. Mais um brother dele lá. A gente vai ter um louco, filho. É pá. Já lindou. Ah, ha, ha, ha. É louco, velho. Da hora, né? Prolezão. E vamos que vamos. Hoje a exploração vai ser pela cidade aqui. A gente vai lá nas dunas. Vamos ver se a gente consegue fazer o rolê lá, né, mano? Porque lá é areia pesada, então não sei se essas motinhas vão... Eu fiz CRF agora de minimota, não sei se vai. Mas vamos meter um louco, filho. Nossa, mano. Você é louco. Essa ponte que ficou irada demais. Caí aqui pra baixo, você é louco também, né? Mas não vai dar a volta pro outro lado. E vamos... Era isso, mano. O rolê era isso. Não tem erro. Pesado demais. Da hora, né, Thiago? Da hora, mano. Show de bola. Ô, vamos pular. Vamos pular aqui, ó. Vamos pular aqui? Bora, bora. Senta o pau aí, vai. Vem, 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 vem. Uhul. Mas tem um storyzão e nem que vai do Thiago, velho. Ô, Thiago. Fala, Thiago. Uhul. Aqui vamos, ó. Fala, vem, 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 vem. Tamo na ponte de Nova York. Uhul. Tamo em Nova York, viado. Uhul. Fala, Thiago. Uhul. Thiago. Dei, dei, dei. Ah, ah, ah. Vamos pular. É pau. Uhul. Uhul. Ha, ha, ha. Dei, 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 dei. Você é louco? Fiz um storyzão já, família. É mancha na bonequinha. Mano, olha essa porra, uma grade, velho. Tudo estranha, na moral. Meu Thiago, velho. Vamos ver o que tem nesse parque aqui. Tá doido, nego. Tá doido. Você tá doido. Mano, esses parques tem que tomar cuidado, velho. Porque tem os guardas, né? Mano, olha isso aí, velho. Que da hora. Ó, vem cá, chega aí. Vai que não vamos voltar agora. Você sabe o caminho? Eu não lembro agora. Eu também não. A gente vai ter que voltar por ali, ó. Vamos botar carreto aqui, então. Ó, que da hora. Olha esse parque, mano. Que da hora. É, tem que cuidar. Vamos voltar por lá. Vamos voltar, Thiago. Vamos voltar. Nossa, mano. Nossa, viu? O rolê hoje começou todo aleatório. A gente tava lá no tiozinho. E olha o que a gente veio parar, filho. Tô falando, nós é perturbado. Depois vocês falam que nós é... Nós não é, mas nós é, velho. Nós é tudo perturbado. Era pra ser uma coisa e foi outra, velho. É louco. Vem cá, vai. Ele mesmo. Vamos voltar pro carro. O problema é achar o carro agora. Ô, Thiago. Ei, achei um negócio legal. Ei. Achei um negócio legal. Vamos ali ver. Ó, o bagulho que eu subi. Olha ali, galera. Achei, achei. Bem igualzinho àquele que eu subi. Vocês vão lembrar, família? Ô, lembra, Thiago? Aquele bagulho que eu subi. É igual esse daí, né, mano? Isso aí é louco. Só de olhar já dá repio. Vamos voltar pro carro, né? Vamos voltar. Vamos voltar. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vai! 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 Puta merda, velho. Quase morri do coração. Desgraça, o cachorro me atacou. Achei que minha vida ia pro estoura agora. Uh! Quase morri, viado. Puta merda. É pitbull, cara. Desgraça. Nossa senhora, velho. Você é louco. Quer me matar do coração, porra. Cara, eu vi que a hora que ele se armou assim, eu falei, agora vai pegar aí, ó. Mordido num pitbull, você morre na hora, velho. Sério, louco. É, puto. É, essa ambulância tem que multar, mano, ó. Tá estacionado no lugar errado aqui. Tem que ter uma multa já. Tá zoando, né? É, louco. Deidei, deidei, deidei. Meu amigo, agora eu vi a merda pronta, fio. Um pitbull ali quase me atacou, velho. Meu Deus. Nasci de novo, na moral. Era um pitbull, Tiago? Eu acho que era. Era um pitbull, mano. Ô, o cara solta um pitbull na rua, mano. O dono dele era aquele cara que tava vindo atrás. Claro, ele tava caminhando, só que daí... Ô, tá doido, mano. Sem nada? Ô, ainda bem. Ô, ainda bem que eu soltei a mão. Mano, eu soltei a mão. Eu acho que o barulho da moto deixou ele com raiva, tá ligado? Porra, ele veio cego no limite pra me pegar. Cara, mas um mês. Cê berga no cachorro. Daí o Jonathan saiu, ele virou pra mim. Eu peguei, atravessei a rua, tá ligado? Inclusive, mano, eu até vou colocar o título desse vídeo. Fui atacado pelo pitbull na ponta de New York. Não vai ser nóia não hoje. Não vai ser, meu Deus. Não vai ser, porque o canal ultimamente é só nóia. Família, deixa o likezão, se inscreve. Vou colocar uma meta nesse vídeo aqui de 20 mil likes. Se bater essa meta aqui, vou levar o Tiago, velho, lá na ponte do Jacaré pra gente passar de mini moto hoje. Sabe por quê, Tiago? É mais ou menos uns 5 metros de ponte. Ah, mano, lá deve passar, né? Dá pra arriscar. Então, 20 mil likes. É mais facinho vocês bater aí, fechou? Vamos que vamos. Daquele jeitão. Nem que volteou, ele é mesmo. Nem que volteou. É nóis, fui. Então, 20 mil mais. Depois é o bloco. Gente que volteou. Vamos. 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 Nosso o да. Vamos. Tchau.